Meninos da minha terra Mais em canto, sendo alegres, mais em canto Alegria no nosso cantar Com ternura soma o nosso canto Com o amor que temos para dar Meninos da minha terra Meninos do meu país Vamos todos dar as mãos Fazer um mundo feliz Vamos todos dar amor, amor Amor a palavra, amiga Em cada mão uma flor Em cada mão uma cantilha Mais em canto, sendo alegres, na verdade É um bem que a vida nos dá Vamos todos dar as mãos com amizade Para um mundo novo de amanhã Meninos da minha terra Meninos do meu país Vamos todos dar as mãos Fazer um mundo feliz Vamos todos dar amor, amor Amor a palavra, amiga Em cada mão uma flor Em cada mão uma cantilha Amor a palavra, amiga Amor a palavra, amiga Amor a palavra, amiga